Boa noite a todos, meu primeiro discurso então vai ser lido. Nossa empresa de Goiânia começou pequena e em menos de 3 anos, com trabalho humanizado, se tornou referência local. Cheguei a ganhar mulheres empreendedoras logo no primeiro ano da clínica. E hoje, nacional, quero agradecer a ANSEC, me sinto lisonjeado e dedico esse prêmio a todas as minhas clientes, colaboradoras e parceiras, que nos ajudam a crescer cada dia mais. E hoje receber essa homenagem me traz mais segurança em saber que estou no caminho certo. Muito obrigada a todos.